Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aí agora no sexto episódio de Pinguim, a série aí do Max, HBO, spin-off do The Batman. Estamos chegando no fim, o cerco está se fechando aí nas desventuras criminosas do Oswald Cobb e do Colin Farrell e temos bastante coisa para falar desse último episódio, a gente vê que não tem minuto desperdiçado nessa série e até curioso como esse sexto episódio, que é a Cúpula de Ouro, ele já começa com um pequeno salto temporal, porque a gente terminou o episódio anterior com o Oz e o Victor descobrindo a rede de túneis e meu amigo Ayrton inclusive relembrou que é uma referência sutil ao Pinguim no subterrâneo do Batman Retorno do Tim Burton, então tem essa pequena atualização aí do universo do Matt Reeves e a gente tem esse salto temporal que mostra aí que a operação de drogas que o Pinguim está fazendo do Bliss, já está avançado, já tem muitas pessoas vendendo a droga pela cidade, a Sofia Gigante e o Salvador Marano estão correndo atrás, então a gente já tem um período aí onde as coisas já avançaram um pouco, inclusive começou a nevar em Gotham City, começou a nevar, o que me deixa extremamente ansioso para ver o The Batman Part 2, porque isso indica que veremos o inverno em Gotham City, faz tempo que a gente não vê essa estética aplicada no universo do Batman e, putz, com o Matt Reeves e a fotografia do Greg Fraser, isso daí promete, vai ser muito legal. Mas agora, outro ponto que desse episódio, claro, a Sofia Gigante e o Salvador Marano estão aliados, eles estão trabalhando juntos, procurando o Oz que está escondido no subterrâneo, e obviamente eles não sabem disso, então eles têm uma dinâmica meio pai e filha, indo atrás dos podres do Pinguim, procurando alguma forma de machucar ele, e quando eles invadem o apartamento dele, a Sofia descobre aí sobre a relação dele com a prostituta vivida pela Carmen e jogo, né, e isso garante pra mim uma das melhores cenas do episódio inteiro, que é quando a Sofia vai até o apartamento dela e tenta descobrir, né, elas têm uma conversa bem passiva, agressiva, onde a Eve, que é a personagem da E-Jogo, tá, né, numa posição de poder onde ela não vai revelar, não vai entregar ele, mas quando a Sofia faz a revelação de que o Pinguim acobertou toda a história, de que o Carmine Falcone era o carrasco que matou diversas mulheres, inclusive amigas da Eve, aí ela muda de posição, né, então toda essa cena, a forma como ela é escrita, como ela é enquadrada também, é sobre um jogo de poder, né, eu até gostei do plano inicial dessa cena, que é meio parecido com o Iluminado, né, que você pega a câmera de baixo, como se fosse um contraplungir absoluto pra mostrar a Sofia apontando a arma pra porta, né, eu achei isso muito, muito bem sacado, inclusive, eu reparei que a trilha sonora de Aquino nessa cena, eu até esqueci o nome do composor, é o Mick, o filho do Michael de Aquino, né, bem similar ao tema do charada no The Batman, né, aquelas notas do Ave Maria, não sei se foi uma referência proposital ou não, mas isso me chamou a atenção, e claro, né, a gente teve outros momentos muito importantes nesse episódio, a começar com o Victor, né, o Victor Aguilar do Reigns Feliz, teve uma introdução, inclusive, muito parecida com a do Batman do Robert Pattinson, né, chegando de moto no subterrâneo de capacete por um microsegundo, eu até pensei, caraca, será que é o Bruce Wayne indo pra Batcaverna lá, já que é do mesmo ambiente, né, ele teve uma situação cabeluda aqui, porque o Squid, que é um cara de gangue que já tava de olho nele no último episódio, começou a perguntar sobre o Pinguim, sobre o Bliss, como que ele tem tanta grana, e eu achei muito interessante como ele resolveu isso, né, porque ele tenta conversar com o Pinguim numa certa cena, né, pra falar que tá acontecendo alguma coisa, mas o Pinguim tá tão pitolado com a mãe dele, e eu já vou chegar na mãe do Pinguim nesse episódio, que o Victor prefere resolver ele mesmo, né, e aí ele acaba matando o Squid, e o Reigns Feliz mandou tão bem nessa cena, é um misto de emoção tão complicado, né, eu sou muito fã de filmes e séries que quando eles mostram que o personagem vai tirar uma vida, ainda mais pela primeira vez, só tem um grande impacto emocional, né, não é só tipo um pipoco, acabou e vou embora, né, não, o Victor fica extremamente perturbado, ele pede desculpas, e o Feliz mandou muito bem, e eu achei excelente a cena dele com o Pinguim logo depois, né, porque ele nem chega a falar pro Pinguim o que ele fez, mas o Pinguim entende, e eles tem uma cena do tipo assim, olha, vai ficar mais fácil, você tá mandando muito bem, então eu gosto da relação dos dois, eu acho que o Victor é um dos únicos personagens que o Pinguim tem algum tipo de respeito, algum tipo de código imoral, porque ele literalmente trai todo mundo nessa série, né, ele orquestra uma reunião com o pessoal da Triad, né, que são os outros grupos mafiosos aí, porque ele precisa de uma certa vantagem contra a Gigante e o Maroni, né, então tem essa cena aí, tudo elaborada, que ele dá cerveja pra todo mundo, e eu podia jurar que ele ia envenenar essa cerveja, eu fiquei esperando pra ver se ele ia realmente tomar um gole dela, e preciso dizer também que, né, numa decisão estética aí, como o Gotham City tá ficando fria, é legal ver o Pinguim de novo com esse casacão, e eu tô sentindo que vai pintar uma cartola aí, hein, será que eles vão fazer o visual clássico do Pinguim? E o outro ponto desse episódio que eu não posso deixar de mencionar é a mãe do Pinguim, a Frances, que é vivida pela Deirdre O'Connell, que tinha tido uma introdução muito forte no primeiro episódio, mas com meio de escanteio nos últimos episódios, né, ela foi ajudada aí pelo Pinguim a se esconder, ele leva ela pra Crown Point, mas aqui ela conseguiu brilhar, viu, ela teve grandes cenas porque a doença, o Alzheimer, tá começando a ficar pior nela, então ela tem um momento bem devastador, onde ela pede pro Oz que ele tem que matar ela quando ela começar a ficar pior, né, ela diz que ela não quer ser uma inválida, uma inútil, é uma cena bem difícil, assim, dos dois, mas olha, a gente fala tanto da Christine Miliot, né, que tá excelente na série, a Deirdre O'Connell conseguiu um momento formidável aí pra brilhar, a relação que ela tem com o Oz é bem interessante de se analisar, né, tem quase um misto de édipo, assim, né, tem umas situações, a forma como é enquadrado, como tem uma delicadeza, assim, que quase te faz levar pra esse lado, né, inclusive eu achei que quase pintou um clima aí entre a Francis e o Victor, sabe, ainda mais no final, o final, inclusive, né, é um clássico cliffhanger, a Sofia consegue a informação com a Eve e termina justamente com ela chegando no apartamento, vendo o Victor e a Francis e ela lá, com cara de poucos amigos segurando um pé de cabra, então, a situação vai apertar, né, em cada episódio do Pinguim é justamente isso que acontece, eu tenho visto alguns comentários do tipo, cadê o Batman nessa série, por que o Batman não tá agindo, na minha opinião, a gente talvez tenha uma notificativa disso no filme, né, não sei se o Robert Pattinson vai ou não aparecer na série, mas eu sinto que o, acho que o Batman do Pattinson não ia se meter muito em treta de gangue, né, eu acho que ele se meteria mais com, putz, eles vão explodir a cidade, eles vão roubar um banco, vai acontecer alguma coisa assim, briga de gangue entre eles, o Batman desse universo ele é meio assim, né, tipo, ah, os bandidos tão se matando, deixa os bandidos se matando, nem vou me meter, mas enfim, eu acho que a gente deve ter algum tipo de justificativa, eu gostei do episódio, é mais uma, quase uma hora assim, né, de você tá sempre entretido, intrigado, as coisas não param de acontecer, esse episódio ele foi mais focado em personagem do que em plot, por assim dizer, eu até acho que foi uma solução meio fácil, a Sofia e o Salvatore encontrarem, né, as evidências da Eve no apartamento do Pinguim, mas são coisas que fazem a história avançar, né, o que eu gostei muito é o fato de que a Sofia encontra a Eve conversando com uma outra prostituta na rua, mas ela descobre que a própria Eve falou pra essa prostituta avisada a Sofia, né, então tem algumas decisões de personagens que são inesperadas, assim, né, que conseguem fugir um pouco do clichê, então eu gostei muito, pessoal, eu tô bem ansioso pra ver como que vai terminar, eu sinto que não vai acabar nada bem pra nenhum dos personagens, né, tô, como sempre, muito interessado, investido na plot da Sofia Gigante, eu acho que a cena dela com a Carmen em jogo foi o ápice do episódio, então deixem nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam desse outro episódio do Pinguim, suas expectativas pros dois últimos, tão acabando, hein, e eu vou falar pra vocês com o sucesso que essa série tá tendo, de audiência, de crítica, de comentários, eu duvido que vai parar numa minissérie, tá, eu acho que isso daqui vai acabar virando uma série com segunda temporada, não seria de forma alguma a primeira vez que a HBO ou o Max fazem isso. Certo, pessoal, obrigado pela visita, e até a próxima sessão.